Oi, eu sou o Majô. Fala pessoal, essa brincadeirinha aqui tá sendo gravada em live e vai funcionar o seguinte. Sempre que eu avisar carro, todo mundo tem que trocar a câmera pro carro. E sempre que eu falar bola, todo mundo tem que colocar na câmera da bola. Eu vou ficar de spec enquanto os 6 aqui que estão na partida, o Alucard, o Bacon, o Cloud, o Kivy, o Hadouken e o Thiago, vão participar. Aí eu vou ficar assistindo o que eles fazem, tá certo? Então vamos lá pessoal, podem entrar no time. Então vamos lá no time, eu não vou contar quem que eu tô assistindo. Bola. Carro. Vai bom galera, acelera, acelera. Opa, tá todo mundo confuso. Bola. Carro. Bola. Carro. Belo gol do Hadouken. O Hadouken aproveitou ali o momento final. Pra chutar. E o Alucard ficou todo confuso ali. É, muito boa. Bola. Que merda. Carro. O Alucard abraçou o cara ali. Nem sei o que eu tô fazendo. Bola. Carro. Ai meu Deus. Bola. Carro. 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 opa eu vi alguém que não trocou para o carro aí ó a malandragem dele tava concentrado em foi o Hadouk devia contar o gol contra hein e olha a bola carro e não aceito agora o negócio da parada no ar é difícil defender essa bola no carro ela tava meio aqui porque o que o pang o pinguim fez um comentário aqui ó começa com a bola em câmera da bola pinguim fez um comentário aqui ó certeza que essa moda vai pegar nos youtubers de rock então a nota aí ó é feito por uma jovem criado pelo só essa daí pode pode patentear é para começar todas com a câmera na bola não só essa carro tá eu não consegui acertar bola bola o carro eu tava fazendo freestyle ali depois do local de a ae caralho eu quase defendi essa bola eu acho o chute da defesa aí também foi carro que tem um poste não sei cara não pergunte pra mim eu tô no poste piranga o que é não pergunto isso aqui na live eita quem tá jogando com Deus tá muito mais e aí é o carro o macho pera né Ué era na bola carro eu engano eu engano vocês também miserável Não é muito comigo não, caralho. Carro! Ah, droga. Não vi minha câmera, né? Não, eu vi a do Hadouk. Pega aí, pessoal. Bolei tudo. Ai meu Deus. Como é que vi o carro? Carro! Não, o Kiv tá parando. Ué, já era no carro. Já era. Tô enganando. Tô só enganando. Oi, Tio. Ô, cara. Bola! Onde que tá a bola? Meu Deus, o seu carro de lado. O que que o carro tá fazendo? O meu carro ali do lado, caindo de... Vamo virar, vamo virar! Tipo, 28 segundos, 2 gols. Cara, eu não sei o que eu faço. Vai ser quantas partidas, Major. Não sei. Eu não sei flipar. Carro! Opa! Alguém anotou a placa? Gostei desse flip que o Bacon deu. O Bacon não faz ideia de onde a bola tá. GG, muito bom, muito bom, galera. Tão de parabéns. É difícil mesmo. Vamo mais uma, então, pra... Agora que vocês acostumaram. Vamo misturar os times, tá? Não, é ainda o mesmo esquema, Hadouken. Eu acostumei. No teclado. Porra, se fazer com flip, eu tô fudido, velho. A câmera até dá agora, flip... Vai lá, Kip. Vamo lá, mais uma. Mais uma. Bola ou carro. Bola. Começa... Bulei. Começa a bolar. Carro! Tira! Me enganaram, eu tava lá no ar. Quase... consegui pra tirar. Ah, eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu não sabia como dar um flip pra trás. Ninguém... ninguém sabia. Demorou uns 3 anos ali que eu consegui. Se é a bola no carro, não dá pra subir. Bola! Carro! Vou jogar um boot. O ruim é que o Majum tá pegando o tempo aleatoriamente. Ele tá escolhendo. Claro, mas essa é a marotagem da brincadeira. Tu tem que ver a gravação, como é que vai ser ele trollando ali certinho. Nossa, a bola tá parecendo um retardado. Bola! 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 Bola, não sei como é que dá uma flip, cara. Ela não me julgue. Era só esperar e passar. Eita! Que mentira! Carro! Cruza! Tô rolando! O time vermelho tá... O time vermelho pagou uma joa, hein. Bola! Bola! Opa! Ah, eu sou um deus, velho! Pega aí, vamos assistir como é que aqui fez esse gol. Eu tenho 100% de certeza que foi cagado. Eu sou um deus, cara. Eu sou um deus nesse jogo. Dito e feito! Vai ser arquiteto! Vai ser arquiteto! Vamos lá, pessoal. Dá pra ganhar, hein. Eu acho. Pera aqui. Não tá na minha frente não, cara. Opa! Valeu, valeu. Valeu, Claudio! Opa! Eu acho que eu tô até quieto. Não, Claudio, valeu. Se fosse pra jogar na minha cara, deixava que eu tirava, né, pô? Não, mano. Joguei na tua cara, tu ficou ali parado. Tu ficou olhando pra mim ali. Até que não pode ficar na frente do gol. Claro! Eu tava em posição de defesa. Vai virar aqui dentro! Calculou certinho! Carro! Ué! Boa! 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 É sim! Não me trolai, Maju! Ai, quase! Carro! Não! Não vou conseguir pegar a bola! Cadê ela? O que ele tá saindo? O que ele tá saindo? O que ele tá saindo? Onde é que eu tô? Opa, velho! Vamos assistir o Kili. Na moral, velho. Ah, mano, eu sou um deus desse jogo. Debrou o Eevee! Ah, mano! Tô nem aí! Eu driblei com o carro! Me jogou dentro do controle! É, com o carro? Que isso é a maior culpa da minha vida! Bola! Carro! Bola! Carro! Bola! Carro! Opa! O Hadouken ficou ágil ali! Eu mandei trocar bem quando a bola tava passando por cima dele e ele conseguiu se tocar de onde ela tava indo. Andou bem! Toma, Maju! Carro! Oi! Mó difícil, velho! Não dá, não! Será que... Não! Bola! Paz aí, pessoal! Ah, parece que o negócio não entrou! Bela! Carro! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Não! Bola! Eu nem podia aproveitar a paz do aqui, né? Carro! Carro! Sai na cria! Eu não sei dirigir! Não fica me batendo! Ai, meu jeito! Bola! Eita, passou! Carro! O Major fez eu trocar de câmera bem na hora que eu tava iniciando meu aéreo! Já não é fácil dar o aéreo, ainda mais no controle! Carro! Toma, também, esse chute aí! Só pra prender! Esse boost é meu! Olha aqui! Carro! Carro! BOLA! Sai daqui, eu não sei dirigir! Carro! Essa porra ta bêbada Caiu a bola Pessoal, me tira ai Eu tiro BOLA! Peguei É gol! Não! Define não, cara Tá maluco? Depois eu te pagava Carro! Quase eu voando Tira, tira Boa, Hadouk Hadouk é um deus, amiguinho BOLA! BOLA! Eita porra Vai, vai, vai Fui no kick off, pessoal Colabora ai Defende de fundo Nossa, quase que eu bati no Hadouk E ia ficar sendo devido Mas rende é fácil não Carro! Meu! Ai, chutei todo mundo Ai, você pensa parceria, parceiro BOLA! BOLA! Olha o passe! Olha aqui, Bacon Declama não! Declama que senão bate de novo! Caraca, mas que jogo chato! Carro! Que delicia de empurrar Vou fazer a minha primeira jogada da parede Não! Consegui BOLA! Deixa bem isso aí, Major Defende, pessoal! Defende! Carro! Não! Que mente! Me atrapalhou, me atrapalhou Eu não sei dirigir Carro! Nossa, veio alguém Vamos ver se o Hadouken tava... Hadouken fez aéreo totalmente em carro, cara! Olha lá! Mandou bem, mandou bem! GG! Tão de parabéns, galera! Mandaram bem pra caramba! Carregando! Aí, ó! Sabe girar assim, ó! Uhul, moleque! Já aprendi, já tô fazendo freestyle no controle! Tá, rapidão, deixa eu falar, então! Galera, esse foi o primeiro vídeo dessa brincadeira aqui Que eu fiz em live Mas eu vou acabar postando no canal do YouTube Vocês vão provavelmente ver lá E eu vou fazer isso com mais gente agora Daí os próximos eu vou postar em sequência, tá? Valeu!